Léo, qual a avaliação que você faz do jogo após tantos lanços polêmicos aí, um pênalti, possível pênalti que não foi marcado e também um gol anulado? Bom, realmente foi um jogo bastante movimentado, primeiro tempo a nossa equipe demorou a se ambientar com o campo, o início da equipe do GQF foi bem melhor que a nossa, mas depois a gente foi se assentando no jogo e no melhor momento nosso a gente acabou sofrendo o gol. Fizemos alguns ajustes no intervalo, voltamos muito bem para o segundo tempo, amplo domínio, com volume, criando situações de gols tanto pelo lado do campo quanto por dentro. Agora infelizmente hoje a nota triste foi da arbitragem, não é transferir, não podemos tirar o mérito da equipe do GQF, que é uma boa equipe, bem treinada, mas a arbitragem errou em dois lances capitais, a gente vendo aqui agora dentro do vestiário, no jogo ali a gente nem tem muita noção, do erro tão grande como foi, então eu tenho certeza que o clube, a diretoria vai se movimentar porque o campeonato é curto, não tem muita margem para erro, nem nosso, nem da arbitragem, mas de qualquer forma nós temos que seguir em frente, agora temos aí a Copa do Nordeste pela frente e depois voltar o foco para a disputa do campeonato estadual. Léo, boa noite, um resultado complicado, porém o Vitória entrou com três zagueiros, uma formação diferente, uma formação que você já trabalhou ano passado inclusive, e essa opção foi por falta de homem armador ou foi para dar aquela cobertura ali no zapata que após um tempinho voltou a jogar? É um pouco de tudo, primeiro que a gente já jogou dessa forma, em alguns momentos a gente treina, ainda o Luan está se condicionando, o Daniel ainda faltam alguns detalhes ainda, então a gente praticamente ficou sem meio ali e também como o zapata está há muito tempo sem jogar, e ele já fez essa função de líbero também, a gente fez a opção por ele ali, mas não acho que a gente perdeu o jogo por jogar com três zagueiros, o lance do pênalti e a virada ainda estavam com três zagueiros, é que realmente a gente demorou um pouco a se adaptar ao campo, a iluminação que deixa bastante a desejar, deixar claro aqui que a estrutura a gente foi muito bem recebida aqui em Jequié, desde a chegada aqui, tanto pelas pessoas do clube quanto pelos torcedores ali e tudo, o gramado também, comparado ao outro, é até um gramado que dá para se jogar, mas a iluminação deixou muito a desejar, mas de qualquer forma a equipe foi se adaptando dentro do jogo, e assim, no melhor momento nosso foi onde que a gente sofreu o gol ali, mas mesmo assim conseguimos fazer os ajustes necessários, voltamos, tivemos um segundo tempo muito bom, com toda a equipe bem mexida, com muitos jogadores tendo a primeira oportunidade de iniciar o jogo, eu acho que assim, no contexto todo a gente sai muito triste pelo resultado, mas também com algumas observações que a gente pode, que foram bem feitas, que a gente pode aproveitar para frente vários atletas. Mel, perdão, os jogadores falaram no final em relação à arbitragem, todos muito chanteados, eu vi você pela primeira vez assim, muito destemperado à beira do campo, em dado momento, você até tomou cartão amarelo, se eu não me engano, quando eu estava no anglo-oposto, queria que você comentasse sobre hoje, especialmente em relação ao VAR na primeira fase do campeonato baiano, que é um assunto muito discutido, eu queria saber a sua opinião também. A questão ali do árbitro, assim, que ao longo da partida, ele a todo momento picotando muito o jogo, a gente nos quatro primeiros jogos, o Matheusinho nem veio para o jogo hoje, porque ele tomou pancada nos quatro primeiros jogos, e os adversários não tomaram cartão. Hoje, com dez minutos, ele amarelou o Camutang e amarelou o Zapata, acho que com faltas normais. A do Caio, para matar o contra-ataque, eu até concordo. Então, foram lances muito... os critérios não têm sido o mesmo, né? Então, isso de uma certa forma, a gente está no calor do jogo ali, é claro que eu, assim, eu nunca fui expulso como treinador profissional, né? Hoje, eu passei perto de ser ali, mas, assim, reclamei de forma respeitosa com ele, mas ele estava muito nervoso no jogo, porque eu não sei. Léo, a segunda derrota para um time do interior, para um time como o de vocês, que vai disputar a Série A, né? Preocupa esses erros constantes contra times inferiores, tecnicamente, pernão? Ah, tudo você tem que avaliar o contexto. É claro que a gente não quer perder, mas, assim, são equipes que já estão trabalhando há bastante tempo e faz valer o mando de campo, estão acostumados com a iluminação, com o gramado. São fatores, assim, que de uma certa forma atrapalham um pouco, mas a gente sabe que a gente tem muitos atletas que chegaram agora, que ainda estão se adaptando ao nosso modelo, à nossa maneira de trabalhar. Ah, é importante que a gente sabe, principalmente nos jogos em casa, a gente conseguiu apresentar um bom jogo, principalmente na última partida. A gente venceu o Jozerense bem, então, eu acredito que, a médio prazo, a gente já vai ter a equipe bem consistente, pensando no que a gente vai ter pela frente de campeonato brasileiro. Obrigado. Você pretende rodar o time nesses próximos desafios aí? O Vitória enfrenta aí quase 4 mil quilômetros rodados, né, em jogos fora de casa. Você pretende continuar mesclando esse time? É, uma maratona grande que a gente vai ter, em razão da tabela, mas a gente, com certeza, a gente vai tentar sempre mandar a campo a melhor equipe possível. Hoje a gente teve que modificar muito, em razão da gente ter feito quatro jogos num intervalo muito curto, com duas viagens. Então, hoje era o momento da gente realmente rodar um pouco a equipe, mas agora, domingo, a gente deve ir com força máxima lá pro Piauí, estreia na Copa do Nordeste, importante, e depois a gente vai avaliar as condições de cada atleta pras partidas seguintes. Léo, a gente viu que você mudou a formação, rodou o elenco, falou e fez em relação a isso. Agora, tivemos a novidade em relação ao menino da base, o Fábio Soares, que entrou na Copa São Paulo, ele jogou de meia, hoje ele jogou a sua posição original como um atacante de beirada, tentou, queria que você avaliasse a estreia desse bom jogador. O Fábio é um jogador que tem muito potencial, é claro que tem que ter cuidado, jogador jovem tem que ser lançado aos poucos, não adianta, vai cometer alguns erros como jogador jovem que é, mas é um atleta que tem muito potencial. Hoje ele entrou ali praticamente como segundo atacante, próximo do Caio Dantas, ele também pode exercer essa função de meia, mas eu acho que onde ele rende mais é como segundo atacante, é um jogador que tem tudo para ter um futuro promissor pela frente. Léo, só para encerrar, uma dúvida sobre o Luan. Acha que ele vai estar recuperado aí para o Bavir? Bom, o Luan, a gente está fazendo um trabalho de preparação física com ele, ele agora está começando a participar das primeiras atividades com bola, vai depender muito da resposta que ele vai dar para a gente dentro de campo nos treinamentos. Não vou precisar a data, vai ser mais em cima daquelas observações que a gente for fazer do dia a dia de trabalho dele. Eduardo Serra, da Metrópole. Durante a partida, como você avalia a atuação do jogador Matheus Gonçalves? Na sua análise, ele soube desempenhar a função que você esperava que ele fizesse? As avaliações individuais, principalmente no primeiro tempo ali, a equipe como um todo não iniciou bem, né? Então o Matheus também, junto com a equipe, não estava no bom momento. Depois, ele foi se ajustando no jogo, mas a gente precisava um pouco mais de força, por isso a entrada do Eric Castilho no lugar dele. Gabriel Galindo, do Mozaco Esportivo, para a gente encerrar essa coletiva. Assim como o jogo de Léo, Vitória perde o primeiro tempo, que acaba sendo novamente o placar final da partida. Qual a sua opinião a respeito dessa queda de rendimento nos primeiros 45 minutos? Ah, leva um pouco de tempo para você adaptar o gramado, né? É totalmente diferente, né? O piso mais duro, a bola fica mais viva, o adversário está mais acostumado, vem na empolgação da torcida, mas é algo que a gente vai ter que ir corrigindo, porque é uma realidade do Campeonato Baiano. Infelizmente, uma tabela onde o Vitória tem que jogar cinco jogos no interior, e a gente vai ter que, o quanto antes, se adaptar a esse tipo de situação. Mas também, enquanto o Jacui pensa, a gente saiu na frente no primeiro tempo e conseguimos segurar o placar.